Jaca Cedês, o moral da Bahia Agora mais um MT, que é sucesso! É o Cleitinho, viu? Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Aposta, investe no sabor, meu filho Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro Não ama mais ninguém, não ama mais ninguém Não ama mais ninguém, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Aposta Eu prometo te fazer feliz O sabor mais gostoso Aposta tudo em mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade for dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim O repertório mais gostoso Império do Costa e Bargaria Meu parceiro é Fabrício Esse deixa no talento, viu? Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível E pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou baixar o nível a tática infalível Simbora, império do corte e barbearia Meu parceiro Fabrício Esse deixa no talento, viu? Simbora, equipe big e forte Tô aqui no bar Bebendo todas Pra esquecer E não lembrar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mãos dadas De mãos dadas Vamos embora, MT Record Hoje eu ganhei na loteria da tristeza Perdi meu grande amor Estou sozinho na mesa De um bar Sem motivos pra comemorar Estou bebendo todo tipo de bebida Estou tentando acabar com a minha vida Mas que vida Tô aqui no bar Bebendo todas Pra esquecer E não lembrar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mãos dadas Tô aqui no bar Bebendo todas Bebendo todas Pra esquecer E não lembrar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mãos dadas De mãos dadas Hoje eu ganhei na loteria da tristeza Perdi meu grande amor Estou sozinho na mesa De um bar Sem motivos pra comemorar Estou bebendo todas Estou bebendo todo tipo de bebida Estou bebendo todo tipo de bebida Estou tentando acabar com a minha vida Mas que vida Tô aqui no bar Bebendo todas Pra esquecer E não lembrar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mãos dadas Tô aqui no bar Bebendo todas Pra esquecer E não lembrar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mãos dadas Tô aqui no bar Bebendo todas Pra esquecer E não lembrar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mãos dadas De mãos dadas Tô aqui no bar Com meu parceiro MT Record Bebendo e gravando tudo Sem bar Ronaldo C10 Ah, de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, é? E pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Oh, para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera Vamos embora Se ela não te quer Supera Meu filho Vem pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Oh, para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera 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 Supera, meu filho Ela não merece Se eu vou, viu Bora fazer mais um Que é sucesso MT Record Meu parceiro Fabrício Império do Costa Barbearia, viu E bora Ronaldo C10 Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar Usa, pisa, maltrata Jodiar Mas não vai Ficar sem você é tão ruim Mas sem o seu amor Na cama Vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais beijo Senão o seu baby Vai virar um bebo Senão o seu baby Vai virar um bebo Senão o seu baby Vai virar um bebo Não deixa o seu baby Virar bebo Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar Usa, pisa, maltrata Jodiar Mas não vai Ficar sem você é tão ruim Mas sem o seu amor Na cama Vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais beijo Senão o seu baby Vai virar um bebo Senão o seu baby Vai virar um bebo Senão o seu baby Vai virar um bebo Não deixa o seu baby Virar bebo O repertorio mais gostoso é com ele, viu? Deixando saborear o sabor da rocha Alô, arroba Se eu te matar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Império do corte, barbearia Meu parceiro Fabrício Aledão Carretinha Cassio Desbate forte, viu? Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tem um tempo que eu vivo assim Todo dia eu estalqueando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais Vão virar hashtag Alô, arroba Se eu te matar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te matar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Arroba Cleitão Saborear Oficial no Instagram, viu? Cleitão Saborear Me siga também na fanpage Arroba Cleitão Saborear Quem dera se você soubesse E eu te quero e já tem um tempo que eu vivo assim Todo dia eu estalqueando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais As nossas iniciais Vão virar hashtag Alô, arroba Alô, arroba Se eu te matar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te matar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Duvido por você negar, viu? Se eu te marcar Bora, MT Record RDB Mix Divulgações do Morado de São Paulo Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Só te falo Que tem gente aí sozinho Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Só te falo Que tem gente aí sozinho Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Libera ela Meu filho Deixa ela sentir esse sabor Deixa O sabor Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa Enxovaldo Bebê Que eu sonhei Tantentei Tô mal Não levanto Nem pra tomar O trabalho Eu acabei Largando Os boletos Insiste em chegar A luz tá pra cortar E sabe o fundo do poço Eu tô lá E se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Mãe massa Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar Mãe massa Eu vou pegar Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se o vício Não matar Saudade Mata Eu tô mal Meu parceiro Carlão Os top show Tô mal Não levanto Nem pra tomar O trabalho Eu acabei Largando Os boletos Insiste em chegar A luz tá pra cortar E sabe o fundo do poço Eu tô lá E se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda Tudo Se eu virar Mãe massa Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda Tudo E se eu virar Mãe massa Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se o vício Não matar A saudade Mata Sim, para Veja o saborear O sabor Da rocha Vem os meus seteiros O moral de vitória Da conquista Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Que te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Sabe aquele menino Que te dava o sanduíche É ele mesmo É o sabor Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado E te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Romântico Romântico Anônimo Romântico Amônimo É ser pra se apaixonar O sabor É o sabor Oh, 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 oh